Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, pra receitinha de hoje, né, espaguete a carbonara, vamos precisar de bacon. Gente, os ingredientes é a gosto, tá? Você coloca a quantidade aí que você achar melhor. Quanto mais colocar, melhor. Eu mesmo amo bacon, então eu vou colocar essa quantidade aqui, ó. Eu cortei em cubinhos. Daí, gente, aqui tem três ovos, aqui tem queijo mussarela e queijo coalho. Eu ralei. Você também pode estar usando o queijo que você preferir, tá bom? E aqui tá o espaguete, né? Então, a água do macarrão já está fervendo. Eu já vou colocar o macarrão. Vamos lá, né? Vem pro vídeo. Então, já coloquei aqui, né, o espaguete. Vou deixar aí. Então, gente, coloquei o peito aqui pra fritar na própria gordura, né? Quero que ele fique bem fritadinho, bem emporradinho mesmo. Quando ele já estiver no tempo, eu volto aqui, tá? O macarrão, ele tem que ficar al dente, tá? Não muito mole, ó. Aí, agora, vai vir o segredo, gente. Eu vou escorrer a água do macarrão, mas não vou jogar a água do macarrão fora, que a gente vai estar usando, tá bom? Então, gente, voltei pra panela do cozimento do macarrão, porque a outra panela era um pouco menor. Daí, aqui, agora, eu já vou estar colocando no macarrão, tá? Tá mostrando aqui pra você? Então, eu dei uma misturada aqui já, o macarrão, né, com o bacon, com gordura e tudo, gente. Tá adicionando aqui a água do cozimento, ó. Uma, duas, três, três conchas. Vou dar uma mexida e já volto mostrando, tá bom? Porque, gente, eu estou sem tripé, fica muito ruim pra gravar. Gente, aqui na misturinha aqui, eu misturei, ó, no ovo, não, nos três ovos, né, o queijo e um pouquinho de sal. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino também. Coloquei aqui a pimenta do reino, ó, já misturei, né? E agora, eu estou jogando no macarrão. E mexo bem. Volto já aqui mostrando, tá? Então, gente, ó, dei uma misturada. Deixei o fogo um pouquinho baixo, pra não queimar, porque eu quero que ele, esse ovo, ele cozinhe, né, que ele não fique cru. Tem gente, assim, tem gente que diz que não gosta porque o ovo fica cru e tal. Que, não, gente, o ovo não fica cru, cozinha. E olha isso. Que delícia, gente. Não tem noção, como isso aqui é bom. Não tem noção, como isso aqui é bom. Agora, eu vou deixar só mais um pouquinho aqui, vou tampar. E já volto mostrando o resultado pra vocês. Então, gente, olha só, gente, que delícia. Então, gente, já ficou pronto. Não tem segredo. É só misturar mesmo. Não tem muito segredo, não. Finalizei aí com a pimentinha do reino. Mas, se você quiser, você pode estar finalizando do jeito que você quiser aí, né? Colocar um cheirinho verde. Mas esse é o espagueta carbonara tradicional. Mas, se você quiser, você pode estar colocando também creme de leite. E também ficar muito gostoso, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? E de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Então, é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.